Jogo dramático por 2 a 1, pode até empatar, quem sabe agora? Capricha Adriano, olha o empate! GOOOOOOOL! Pode até empatar! Segunda posição do amigo, aí o Adriano vai tentar daí, Adriano! GOOOOOL! Parte é Adriano, sinistro gol, incrível, o sinistro do 19 anos brasiliano, e chefe... Partiu Adriano, bateu colocado! GOOOOOOOL! Robinho, 62 para Adriano. Oh, que um grande segundo de Adriano! 2-0! Foi pra cima do Jackson, passou, chegou o Alex Silva, ganhou também, mas aí parou na marcação do Carlinhos, um GOOL! GOOOOOOOL! 4-3, atenção, Tchedecki, estamos aos 25 metros, para para Adriano, pode andar na ação personale, se alarga, parte o seu tiro, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Adriano! Adriano, 44 segundos! E o seu sinistro, parte o sinistro de Adriano, tiro, é gol, 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 e sete passos do Mamba! Adriano buscando espaço pela direita, jogada fica manja, jogada porque o Adriano vai sempre cortar para o meio, sempre vai trabalhar na perna esquerda, gol! Parte Adriano, cara que é sinistro, é gol, 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 é gol! Adriano cortou para o meio, bate o Adriano, gol! É o Brasil! Abre! 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 São Paulo e Havaí, jogo no Morumbi. Olha o Adriano, dominou, driblou, limpou, chutou! Golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E se eles são? Eles são, claro. Isso é o mesmo gol. Adriano, derbou. Adriano derbou. O segundo gol no match. E o 3-1 para o Inter. Inter derbou. Empoli. Claro que aqui é um classo Adriano. A definição para o Inter com Recoba, que deixa Adriano subentrado a inizio de ripresa a Zemaria. Estraordinaria a trajetória disegnada da Leiter. Adriano protegge bem a palla. Cerca de andarsene. Spintona via de Amutene. Cerca de andarsene Adriano. Buona azione Adriano. Salta o nome. Un segundo. Attenzione. Salta o terzo Adriano. E gol! E gol! E gol! E gol! Adriano! Piramite! 23! E gol di Adriano! Temo chance de puxar o contra-attaque. Vem o Ayrton. Adriano. Petkovic. Na frente o Petkovic pro Adriano. Que bola Adriano por cima! Que golaço! Goool! Lontano la difesa poi da Ron. Mette via il pallone Adriano. Contro piede. Uno contro due. Attenzione all'imperatore. Salta al primo. Attenzione. E' uno contro uno. Attenzione. E' uno contro uno. Attenzione. Cerca di saltarlo. Ne salta. Arriva al secondo il tiro. E' gol! 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 Matteo guardate cazziore guardate. Prende palla. Si vede Bertotto. Va uno contro uno. No lo va, immerse vai reductions. I? Uno contro uno. E' gol! E' gol! Vi apriers. Igra力! O que é isso?